Olá amigos canhotos, tudo bem? Trazer novos padrões ao conjunto das instituições para que venham apontar novos caminhos para a prosperidade coletiva e permanente de um povo. Com esse anseio de James Robinson, iniciamos mais um Canhotos Por Que Me Importar? Neles, buscamos sempre apresentar uma obra de arte para nos conectar à realidade e aos questionamentos do nosso tempo. Lembrando que o nosso programa está dividido em três partes. Na primeira parte, vamos verificar o aspecto social, político e econômico no qual a obra foi concebida. Na segunda parte, vamos analisar os aspectos artísticos propriamente ditos da obra, que hoje é Quebra-Mar em Espiral, de Robert Smithson. Na terceira e última parte, vamos buscar responder a uma pergunta que você nos enviou pelo canhotosbrasil.gmail.com Vamos em frente? A partir da segunda metade do século XX, mais especificamente ali final dos anos 60, início dos 70, O espírito da época, ou Zeitgeist, era de uma população já saturada com o chamado Estado Intervencionista, em que o Estado, na verdade, ele dava conta de tarefas das mais banais da vida cotidiana da população, espécie de um rei Midas, tudo que ele tocava virava estatal. O resultado não poderia ser outro, senão a explosão de vários segmentos que passam a contestar esse Estado máximo. Por exemplo, nós temos o surgimento do movimento estudantil em maio de 68, na França, o movimento feminista, o movimento anti-guerra nuclear contra os testes franceses no atol de Mururoa, e até mesmo o movimento ecologista, entre outros. Nesse caldeirão de coisas acontecendo, o pintor e escultor norte-americano, Robert Sniffson, passa a retratar a relação do homem com a natureza, bem como as estruturas de poder envolvidas na sua convivência e como elas afetam o comportamento do próprio ser humano. Complicou? Vou explicar melhor. A sensibilidade do artista passa a atuar fora das paredes dos museus. E ele cria o que hoje é considerado um barômetro, um medidor, na relação dos seres humanos para com o planeta, bem como das estruturas ao seu redor, como a globalização e o próprio consumismo, afetando a relação entre esses seres humanos. Pois é, seus canhotes, o sistema é bruto. Então venham comigo ver a obra. Quebra-mar em espiral, de 1970. É uma monumental escultura em terraplanagem no Great South Lake, em Utah, nos Estados Unidos. Feita de rochas de basalto preto que existiam no lugar. Ela mede inacreditáveis 460 metros de comprimento por 4,6 metros de largura. É uma sublime estrada para lugar nenhum, que parece um híbrido de orelha humana, nota musical e concha de caramujo. O Espiral, no sentido anti-horário, tem qualidades místicas e míticas. É antiga e moderna, abstrata e literal. E Smithson era da opinião que as exposições em museus já haviam tido o seu tempo. De modo que, como muitos do movimento Land Art, veio a optar por fazer arte do lado de fora, a partir da natureza e na natureza. As fontes de inspiração para o seu trabalho eram variadas quanto os seus múltiplos interesses. Antropologia, linguística, história natural, cartografia, cinema, termodinâmica, ficção científica e filosofia. Tudo isso alimentava uma obra atemporal e pensada, ao mesmo tempo, nova e ameaçadora. Ou, agora estou curioso para saber a pergunta de hoje. Vamos lá? Dessa vez, Ana Maria de Carvalho, de Matosinhos, em Minas Gerais, envia-nos a seguinte pergunta. Qual a relação da obra de Robert Smithson com as mudanças climáticas? Muito obrigado, Ana Maria, pela sua participação e aproveito para mandar um abraço também a todos os nossos espectadores aí em Matosinhos, bem como em toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Olhem só isso. Profetizou Robert Smithson, um pouco antes de morrer prematuramente um desastre de avião em 1973, quando fotografava mais uma de suas land arts que, abre aspas, busque a ficção porque a realidade, mais cedo ou mais tarde, irá imitá-la. A ficção criada por Robert Smithson em sua obra Quebra-mar em espiral foi um prenúncio das mudanças climáticas, na verdade, os fenômenos das mudanças climáticas. Explico melhor. Quando ele fez a obra em 1970, as águas ainda estavam baixas, e tanto que ela é fotografada, ela foi filmada, e há cerca de três décadas já que ela está submersa na água. E atualmente, quando falamos em novos padrões de produção e de consumo, descarbonização, protocolo de Paris para redução da emissão de gás de efeito estufa, nós estamos querendo dizer o seguinte, À medida que o homem vai atuando sobre o meio ambiente, ele está não só superaquecendo o planeta além do que naturalmente ia, como mudando a própria noção da espécie. Só uma nota para a gente saber, para ficar ainda mais inusitada a coisa, é preciso uma seca monumental para que pontas dessa obra de arte, que hoje já tem quase 50 anos, apareça como se um monstro sagrado viesse à superfície. Tenho para mim que vocês ouviram falar muito pouco ou quase nada sobre isso, né? Então coloque no radar de vocês, e assim finalizamos mais um Canhotos Por Que Me Importar? Lembrando que você pode fazer sugestões, criticar, e mesmo complementar nossas abordagens pelo nosso e-mail ou nos nossos canais no Facebook e no YouTube. Aguardamos vocês. Até uma próxima. Saudações, Canhotos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho